Bom dia, que graça poder estarmos juntos nessa manhã, Deus seja louvado, estamos preparados? E você é felizardo de poder estar aqui, é ou não é? Olha esse irmão felizardo que está aqui com você, bendito seja Deus, somos poucos, eu sei que este encontro é um encontro de muitas pessoas, mas essa pandemia o Senhor quis trabalhar com poucos, é ou não é? Das nossas individualidades, bendito seja Deus, você pode ir tomando a tua Bíblia, se você a trouxe, no tema do nosso retiro, 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, eu quero iniciar ainda o tema do retiro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, Mas eu quero iniciar com você, 1 Pedro, capítulo 1, 18, primeiramente, 18 e 19, e logo em seguida nós vamos para o tema do retiro. Amém ou misericórdia? Como já me apresentaram, meu nome é Raquel Carpenter, Sou do Estado do Espírito Santo, fundadora da comunidade Água Viva, Sou terapeuta de família, sou celibatária, Nossa comunidade está celebrando 26 anos de vida missionária com a graça de Deus. Tem essa carinha de que nasci ontem, mas a caminhada já é longa. É com muita alegria, muita graça, que o Senhor me presenteia Em poder ser missionária, em poder falar dele. É uma honra para nós. Vamos juntos? Abriram? Conseguiram? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Tende consciência de que fostes resgatado da vida fútil, transmitida pelos antepassados. Não ao preço de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, cordeiro sem defeito e sem mancha. Fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, cordeiro sem defeito e sem mancha. Capítulo 2, versículo 24. Ele carregou nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o lenho da cruz, A fim de que mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas feridas, fostes curado. Palavra do Senhor. Podemos nos assentar? Eu quero iniciar este dia de graça, este dia de bênção, Acolhendo também você que reza de casa, que participa deste retiro Pelas redes sociais da comunidade Louvor e Adoração É uma graça podermos estar juntos E quem já está acompanhando estes dias que estamos aqui Já conhece ali o meu livro, ainda temos alguns O poder do sangue de Jesus E falar do sangue de Jesus, falar deste resgate por suas feridas, somos curados É falar daquilo que o Senhor realizou na minha vida Eu acho que nada melhor, nada mais forte Do que iniciar trazendo para você O que é que este Senhor realizou na minha vida Eu sou de uma família muito católica Meus pais, minha mãe, de missa, diária, de oração da madrugada Nasci dentro deste berço Por incrível que pareça Eu venho de uma família Que se ama muito Não tinha nenhum tipo de problema entre meu pai e minha mãe Até há pouco tempo Eles andavam ainda de mãozinhas dadas 77 anos Uma família muito unida, muito próxima Mas Desde que eu nasci Eu trazia dentro de mim uma angústia muito grande E o pior para mim Era saber que eu trazia essa angústia Olhava para a minha família E não encontrava o porquê Eu nasci Hoje em dia Diriam Diagnosticariam com uma depressão infantil E eu trazia Uma Um grande Uma grande revolta Por que que eu nasci? Essa pergunta Inquietava a minha alma Inquietava o meu coração Por que que eu nasci? Eu não pedi para nascer Eu era aquele tipo de criança E adolescente Que já dizia Olhava para a mãe E dizia Eu não pedi para nascer E ninguém compreendia O porquê de tanta irritação E de tantas revoltas No meu coração Eu achava a vida muito chata Acordar Trabalhar Estudar Comer Dormir É ou não é? Eu não via muito sentido nisso Para que que a gente Trabalhava 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 Estudava Voltava Dormia Dormia Acordava No outro dia Era tudo a mesma coisa E acordava E dormia Eu achava a vida muito chata E isso Quando eu dizia Minha mãe falava Eu vou te levar lá no morro Para você ver As crianças passando fome Sofrendo E você tem tudo E reclama E aquilo era pior Para mim Porque nem eu conseguia Compreender O porquê que eu sentia Essas coisas E eu realmente me sentia Uma filha Extremamente ingrata E quanto mais A minha mãe falava Mais desespero Me causava Porque eu não compreendia E quando foi Quando eu tinha Onze anos de idade Então eu defini Que eu Eu era uma tristeza Para os meus pais Então eu tentei suicídio Com onze anos de idade E aquilo foi um choque Muito grande Mas eu não Não consegui nada Com doze anos Eu tentei mais de uma vez E na terceira vez Hoje Quando eu olho Uma criança de doze anos Eu digo Meu Deus Era uma criança Na minha cabeça Eu já tinha vivido muito Doze anos Eu já tinha vivido Muita coisa Eu já sabia muito Eu já me achava Muito adulta Hoje Quando eu olho Eu penso Meu Deus Que loucura É uma criança? Para que vocês Compreendam O tamanho da angústia Do meu coração Com doze anos Doze para treze anos Na nossa casa Tinha uma porta Grande de vidro E eu me lancei Sobre essa porta E quebrei a porta toda E me cortei E fiquei ali Naquele vidro Porque eu decidi Que daquele dia Não passava E a minha mãe Uma mulher De muita oração Não disse uma palavra Ela simplesmente olhou E o olhar dela O olhar dela Marcou a minha alma As lágrimas desciam E ela não conseguia dizer Uma só palavra E aquele olhar Foi pior ainda Para mim Porque eu dizia Meu Deus Nem morreu consigo E rapidinho Do lado da minha casa Era a capela Onde a gente participava Hoje uma grande igreja Mas na época Era uma capelinha Que a minha mãe Ainda ajudou A construir Toda aquela história E eu saí correndo Para aquela capela Entrei dentro da igreja E tinha uma Ministra de Eucaristia Abençoada Tem ministra de Eucaristia aqui? Oh glória Aquela ministra de Eucaristia Com muita sensibilidade Ao espírito Viu aquela criança Toda machucada Aos gritos Porque eu fui muito brava Para dizer para Deus Que eu não tinha pedido Para nascer E nem morrer Ele me deixava Já estava definido E quando Aquela ministra Viu essa cena Ela abriu O sacrário Saiu da capela E me trancou Na capela E quando ela me trancou Na capela É como se Deus Tivesse dito Agora sim É hoje A última palavra É a minha E naquele momento Eu fiz O meu encontro Pessoal com Deus O Senhor O Senhor Olhou profundamente Nos meus olhos E como eu não consigo Ainda hoje Explicar O que se passou No meu coração Naquele dia Mas algo Aquela Eucaristia Apesar de Desde os meus seis anos De idade Eu ir para a igreja Cantar na igreja Fazer procissão Coroar Nossa Senhora Nada disso Fazia diferença Para mim Até então Porque eu achava Também a igreja Muito chata Mas eu tinha que ir Mas naquele dia A Eucaristia Se transformou Para mim E parece Que eu estava Vendo um olho Era o olhar De Deus Olhando para mim Olhando para Minha alma E arrancando De dentro De mim Aquela dor Aquela tristeza Aquela angústia E a única coisa Que eu ouvi Não ouvi Mas a única Coisa Que ecoava Dentro de mim Não eram mais Essas palavras Eu quero morrer Mas sim Eu Te dei a vida Eu te quis E te dei uma missão Às vezes eu vejo Tantas pessoas Dizendo Qual é a missão Da minha vida Qual é a minha missão Qual é o meu chamado Qual é a minha vocação E às vezes eu vejo E às vezes eu vejo Tantas pessoas Gastando tanto tempo E às vezes anos Para descobrir isso Mas isso é uma descoberta Simples Naquele momento Quando o Senhor Mas ali Na minha cabecinha De 12 anos De idade Eu defini Que eu queria Anunciar A vida E assim foi Assim eu fiz E já comecei Então Uma vida missionária Já comecei A pregar Já comecei A ir para a igreja Já com outro olhar Fundando grupo de jovens Fundando mini jovens Fundando grupos E assim a coisa começou E com 15 anos O nosso bispo Eu Cabeça de jovem Com muito desejo De levar Jesus Eu queria Não sei como é aqui Mas eu queria Na quaresma Era quaresma E na nossa cabeça De adolescente Eu queria fazer um show Um baile Com bandas E eu queria ainda O nome era Vem dançar com Cristo Plena quaresma Pensa E é lógico Meu paroco disse Não É ruim De jeito nenhum Só se o bispo deixar Só que ele não sabia Com quem que ele estava falando E quando ele disse Só se o bispo deixar Nós fomos no bispo É claro que ele estava Não era exatamente isso Que ele estava querendo dizer Mas nós entendemos Só se o bispo deixar E fomos aquela turma De crianças Praticamente Até o nosso bispo E quando chegamos lá O bispo olhou para mim E ele viu Que alguma coisa Diferente Tinha E ele disse Quem são vocês? E perguntou A nossa história E quando nós dissemos O bispo falou Vocês podem fazer o baile Eu disse Eu disse Bom, mas Eu preciso de um documento Do senhor Porque o paroco Não vai deixar Ele disse Vocês têm o meu aval E a partir de hoje Eu quero que você Venha me visitar Todo mês E assim eu fiz E ninguém acreditava O nosso bispo Deu todo o apoio E assim Rapidamente O nosso pai espiritual Que foi o nosso bispo Da época Nos encaminhou E foi Foi o meu pastor Durante o meu processo E ele entendeu Que ali No coração Daqueles jovens Existia Um grande ardor Missionário O meu desejo De ir antes De chegar antes Que alguém cometesse Um suicídio O meu desejo De lutar Com a morte Era grandiosa E ele foi O nosso pastor E a nossa comunidade Então inicia Graças a Deus Já com 19 anos Eu já estava Intensa Numa vida missionária Intensa De missão De viagens De quinta A domingo Isso começou A dar problemas Meus pais Não aceitavam isso E o nosso bispo Então disse Chegou a hora De ir para a comunidade Vida Vida então Largue tudo Para servir ao Senhor E assim nós fizemos Com 21 anos Eu iniciei então A nossa comunidade De vida E nesse momento Eu sentia Uma grandiosa alegria Uma grande alegria Como se eu estivesse Realizando Um grande sonho Porque a partir Daquele momento Eu já estava formada Já tinha meu trabalho Já tinha meu trabalho Meu emprego Meu cargo Mas deixar tudo Por Jesus E segui-lo De segunda a segunda Poder viajar O Brasil O mundo Para falar Dessa graça Para falar da vida Era a minha Grande alegria E assim nós começamos Uma vida missionária Muito intensa E um dia eu estava Levando a Eucaristia Num hospital E quando eu dei A Eucaristia Para o enfermo Eu desmaiei E ali começou Uma grande luta Uma grande batalha Nós não entendíamos Por que E todo mundo Ficou muito preocupado Porque eu tenho Um irmão de 19 anos Que teve Que morreu Com 19 anos E ele teve Uma Um Um infarto Fulminante Então todo mundo Ficou muito preocupado Quando eu comecei A ter esses desmaios Eu estava pregando E desmaiava Na frente de todo mundo Fazendo As celebrações E começaram Então esses desmaios Que na verdade Ninguém conseguia Descobrir o que era isso E eu dizia Meu Jesus O que será No momento Mais feliz Da minha vida Agora é isso E a partir desse momento Eu já não podia Mais ficar sozinha Porque Nunca se sabia O que podia acontecer Comigo Nós estávamos Então nos preparando Para pregar Para mais de 200 jovens E ao sair Para pregar Eu não conseguia Mais movimentar O braço E nem virar O pescoço E aquilo Foi um desespero Por que O que significava Aquilo Mesmo assim O pessoal Foi para a farmácia Comprou aquele monte De salompas Me encheram De adesivo Fizeram massagem Fizeram de tudo E vai eu Toda dura Pregar aquele encontro Procura médico Ah são contraturas Muscular É torcicolo No dia seguinte Era o outro lado É torcicolo No outro dia Eu não mexia a mão E o que é que está acontecendo E aí foi descendo Era o braço Era a mão Um dia eu não virava o pescoço Outro dia era a mão Depois comecei a ter Muitos problemas de estômago Nenhuma comida Já parava no estômago E eu estava pregando Saia Eu tinha que vomitar E nesse momento Nós já começamos Eu comecei a emagrecer muito Porque Não ficava mais Nenhuma comida no estômago E começa a fazer Ir a médicos Mais uma bateria de exames E os gastos Procuram, procuram, procuram E não encontram nada Cardiologista procura E não encontra nada Ortopedista procura E não encontra nada E vai, exame, exame, exame Até que Eu comecei Já comecei a emagrecer muito E fui para 44 quilos Já estava Ficando muito abatida E Começaram então As feridas Comecei a ter muitas feridas Na boca Feridas no nariz E aí não conseguia mesmo Colocar nenhum Nada na boca Nenhum alimento Porque eu já não sentia Mais gosto de nada E tudo doía demais E aí começaram As pessoas a perguntar Meu Deus Mas por que Deus está Permitindo isso? E eu Não Isso não me fazia parar Eu só queria continuar E continuar E me dar água gelada E o que eu conseguia tomar Era tudo muito gelado Vitamina E líquido 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 gelado Muito gelado Só que a partir daí As coisas realmente Começaram a ficar bem complicadas E aí eu comecei a ter Muitas feridas no corpo Começaram os pés Ficar muito feridos Depois subindo as pernas E nesse momento Nós estávamos lançando Um CD Pela Canção Nova Eu tinha muitos programas De televisão Para fazer Na TV Canção Nova E eu pedia A Jesus Que me desse força Para que eu conseguisse fazer E que ele me ajudasse Porque Como eu ia Ficasse essas feridas Subindo, subindo, subindo Como seria isso? E a minha oração Era Jesus Que não tome A minha cabeça Da cabeça para cima Que não tome Da cabeça para cima Eu fiz então Duas semanas de programas Naquela época Com blusas até aqui Bem fechadas aqui Porque as feridas Já eram muito grandes E a cada programa Eu tinha que deitar E toda aquela situação Ninguém via Só quem Estava Comigo E a partir Esse foi uma das nossas Últimas Viagens assim Mais intensas Até que Me disseram Que eu precisava Procurar um Reumatologista E quando eu cheguei No reumatologista E procuraram Um dos melhores Nós tínhamos Duas médicas Na comunidade Pegaram um dos melhores Reumatologistas Do estado E quando eu cheguei Essa médica Simplesmente Me deu uma bateria De exames Que foi um horror Era biópsia Pé Da perna Da mão Da boca Do olho Do nariz Do estômago Foi um Bando de biópsias E cortes Eu tenho vários Cortezinhos De biópsias Que tinham que Ficar fazendo Exames Que eu nunca Vi na vida Nem sabia Que existia Para mim Uma das piores Fases Eu digo Que a parte Dos exames Foram as piores Muito sofrimento E a minha médica Disse Eu já suspeito Que você tem Eu dizia Pelo amor de Deus Fala E nesse dia Eu já estava Muito esgotada Isso já passavam-se Um ano e meio Quase Para descobrir O que eu tinha E eu já estava Muito esgotada Eu não aguentava Mais visitar Médicos E médicos A minha missão Já estava Muito reduzida E a minha médica Disse Raquel Para fechar O diagnóstico Você ainda vai ter Que piorar Um pouquinho mais Amados Quando eu ouvi Suas lágrimas Só desceram Porque eu nem Tinha forças Eu dizia Mas ainda Tem como piorar E ela disse Infelizmente Sim Seus exames Já apontam Mas você ainda Precisa fechar Alguns sintomas E assim então Começaram a piorar As coisas Eu já não conseguia Me movimentar Eu tinha crises Fortíssimas Começou então Fibromialgia Hipersensibilidade Sensibilidade ao sol Dias que as pessoas Não podiam me encostar Porque o corpo inteiro Era hipersensível Como se eu tivesse Sofrido queimaduras De terceiro grau E eram dores Terríveis Terríveis Pelo corpo inteiro Dias que eu não conseguia Me levantar Me movimentar Já não podia mais Fechar as mãos Eu não segurava O microfone Já não segurava Uma escova de dente Não penteava o cabelo Comecei a ter Uma febre Que na verdade Não é febre alta É uma febre baixa Então A minha temperatura Ia descendo 34, 33 Comecei então A ter uma série De convulsões Três, quatro Convulsões por dia Começaram as hemorragias E aí eu já Não tinha mais Muito o que fazer Cheguei um dia Na médica Ela disse Bom, agora você Fechou os diagnósticos Você tem lupus Sistêmico Eritrematoso Essa doença Não tem cura E eu gostaria Que você não olhasse Na internet Não procurasse Saber que doença É essa Amados Eu nunca tinha ouvido Falar nessa doença Eu não conhecia Não sabia Uma pessoa Que tivesse Esse tipo de doença E realmente Eu não sabia Absolutamente Nada E como Eu normalmente Sou uma pessoa Muito obediente O que falou Eu realmente Não olhei Na internet Não olhei nada Para você ter uma noção Eu fui olhar Na internet Agora Quando eu fui Escrever o livro Foi a primeira vez Que eu fui olhar Na internet O que é Que tinha ali E eu realmente Me assustei Com as coisas Que tinham E louvei a Deus Por aquela médica Ter sido sábia Dizendo Não olhe Internet E assim começou O tratamento Do lúpus Mas Nada dava Muito resultado Eu comecei Então a tomar Mais de 42 Comprimidos Por dia Em questão De um mês De tratamento Eu pesava 44 Eu digo Que eu não engordei Eu explodi Eu fui para 84 quilos Em um mês Então aquilo Foi um choque Foi um susto Muito grande Porque eu Explodi Literalmente Então eu já não conseguia Andar daqui Ali Era muito complicado Eu já dormia Era muito difícil Eu tomava já Morfina De 4 em 4 horas E já não dava mais As dores Já não Não tinha mais O que fazer Comecei a fazer Então pulsoterapia Que é como Uma quimioterapia Só que com corticoide E a cada dia Que eu ia para o hospital Ficar ali Era Uma bomba Era uma bomba De remédios E um belo dia Eu comecei a ter Muitas hemorragias Eu estava pregando Um retiro Porque eu não parava Ainda assim Eu pregava Retiro Porque uma das piores Coisas que eu Senti do lupus Foi A insegurança Você não sabe O que pode acontecer A cada minuto Então eu posso Estar aqui andando E daqui a pouco Eu posso não andar mais Eu podia Estar muito bem Hoje Muito bem Vamos dizer Um dos menos Piores dias E daqui a dois minutos Já não está Podia estar aqui E daqui a pouco Estar num hospital Então Era muito instável Eu não sabia Mesmo O que podia acontecer Então a gente Já ia preparado Para tudo Porque isso Já aconteceu De eu estar pregando Um dia de pé E no outro dia Pregando numa cadeira De rodas Porque eu não levantava No dia seguinte Então Nesse dia Eu estava pregando Um retiro E aí Eu não parava mais De vomitar sangue E me levaram Para um hospital E esse foi o dia Para mim Um dos dias Mais difíceis A gente conta Rindo hoje Mas no dia Foi muito delicado Porque os enfermeiros Rápido me colocaram Na maca Saíram correndo E um dizia Para o outro Que ela tem Ou que ela tem E dizia Ah, lupus E uma enfermeira Disse Meu Deus Mais uma com lupus Morreu ontem Uma de 17 anos E hoje Uma de 19 É cômico Para não dizer Terrível Porque na hora Que eu ouvi Aquilo Eu disse Realmente Eu vou morrer Não tem muito mais O que fazer E aí Sempre Chamei Uma missionária Que estava comigo E disse a ela Me tire desse hospital Rápido Aí ela falou Por que? Eu falei Porque estão matando Todo mundo Que tem lupus aqui E ela disse Raquel Pelo amor de Deus Eu digo Só rindo Para não desesperar aqui Ela disse Pelo amor de Deus Para com isso E aí Dali para frente A coisa ficou Muito complicada Mesmo Então as convulsões Já não paravam E eu Retomei Aquela sensação De morte E eu comecei A dizer para Jesus Meu Deus Na primeira vez Eu queria morrer Mas agora Eu não quero mais Eu não quero morrer agora Agora não Agora que estava tudo Muito bom Por que? E a nossa comunidade O trabalho Da nossa comunidade Desde então Resgatar Da morte Para a vida Mas agora Eu estava ali Prestes A morrer Eu tinha 24 anos E uma das coisas Que mais me chamavam Atenção Porque quando Na minha conversão A gente Às vezes fala Coisas que a gente Não sabe O poder Que as nossas Palavras tem No momento Da minha conversão Eu estudava História de uma alma E eu dizia Eu quero morrer Como Santa Terezinha Jovem Mas isso Eu ainda estava Contaminada Com aquele Desejo De morrer logo E quando eu me vi Com 24 anos Prestes a morrer Eu disse Ave Maria Eu não quero mais morrer Jesus Eu renuncio A essas palavras Que eu disse Eu não quero mais morrer Eu não quero morrer Eu não quero morrer E eu tive a benção De nesse momento Ser levada a um médico Não me perguntem Qual a especialidade Desse médico Porque eu acho Que ele era um anjo Eu não me recordo A especialidade Eu não me recordo O nome desse médico Se eu me recordasse Eu iria lá agradecer Esse médico Foi o que mais Me irritou E é por isso Que eu esqueci Completamente O nome E a especialidade Dele Mas foi esse homem Que abriu Os meus olhos Quando eu cheguei Ele me disse assim Parece que eu estou Vendo Madre Tereza Na minha frente E a gente Com toda a nossa Santidade Eu disse Não O que é isso Madre Tereza Quem Eu Imagina E a gente Usa toda a nossa Falsa humildade E ele disse É Parece que eu vejo Madre Tereza Mas a única Diferença De Madre Tereza Para você É que Madre Tereza Morreu velha E você já quer morrer Que missão Egoísta Sua E na hora Que aquele médico Disse isso Amados Eu não sei Se você já viveu Algum processo De enfermidade Mas No esgotamento De uma enfermidade Lutando Para sobreviver No desespero De estar Com a morte Eminente Você procurando Um médico Para te ajudar É um médico Olha para você E diz Você é uma egoísta Que quer morrer E na hora Eu me levantei Dei um tapa Na mesa E disse Quero morrer Eu não quero morrer E eu saí Daquele Consultório Com muita raiva Com muita raiva Falando muito mal Daquele médico Hoje Eu agradeço Mas naquele dia Foi muito difícil Ouvir isso Como assim Eu quero morrer E eu precisava Ficar muitas vezes No quarto Fechada No quarto Escuro Porque eu não Conseguia mais Eu não suportava A claridade Eu não suportava A luz E as dores E as dores E as dores Eram muito Muito fortes Mas a voz Daquele médico Você quer morrer Você quer morrer Você quer morrer E coavam na minha cabeça E ali começou Mas que as pessoas Que as pessoas Me perguntassem Por que Deus Permitiu Eu não trazia Eu não trouxe Em nenhum momento Questionamentos O por que Deus Fez isso comigo Ou nenhum tipo De raiva Ou questionamentos A Deus Como se ele Tivesse sido ingrato Ou nada disso Eu não trazia Esse Pensamento Mas na minha alma Eu não compreendia Para que eu estava Passando por isso E eu não sei aqui Mas na minha cidade Muitos pregadores Diziam Não pergunte Para que você está passando Não pergunte Para que você está passando Por esse sofrimento E eu ficava Com aquele negócio Na minha cabeça Nem para que eu posso perguntar Nem para que eu posso perguntar Mas eu disse Nesse momento Eu disse Não Existe sim Um pra que Que eu estou Passando por isso E nesse momento Já a minha diocese Conhecia Já a minha história Há muitos anos De missão E começaram Muitas pessoas Querer que eu fosse A pregador tal A pregador tal A pregador tal O fulano O beltrano Vamos pedir para Tanta gente Rezar para você Aqui vocês conhecem Vamos lá no ironia Vamos Roberto Anous Vamos no padre tal Vamos no bispo tal Vamos não sei aonde E eu disse Não quero ir a lugar nenhum Eu quero que vocês Façam uma corrente De oração Para que eu Entenda O pra que Que eu estou passando Por isso E graças a Deus E graças a Deus Foi se feita Essa corrente De oração Os padres As irmãs O Carmelo E muitos irmãos De comunidades Começaram então A rezar Para que eu Compreendesse O que estava acontecendo E foi E foi aí meus irmãos Neste grande calvário Que eu entendi Deus tinha um propósito E todo sofrimento Tem um propósito O sofrimento Ele pode fazer duas coisas Na sua vida Ou ele te deixa pior Ou ele te deixa muito melhor O sofrimento Só toca A nós Com este propósito Ou ele te santifica Ou ele te destrói Já passaram por algum sofrimento? Sim ou não? Oh, com certeza Quem é o Felizado Que nunca teve algum sofrimento? Não existe E nós cristãos Infelizmente Não somos muito preparados Não sei vocês aqui Mas não somos muito preparados Para passar por sofrimentos E eu percebi Que naquela hora Deus queria Ministrar algo Na minha vida No meu coração E quando As convulsões Começaram a piorar A única coisa Que eu aceitei fazer Foi visitar Um homem Um homem chamado Dom Cipriano Chagas Eu não sei se vocês aqui conhecem Do estado do Rio de Janeiro E ele Pregava sobre o sangue de Jesus E eu nunca Tinha ouvido Uma pregação Sobre o sangue de Jesus Em toda a minha vida Missionária Eu nunca tinha Escutado Ninguém Falar Do sangue de Jesus Eu não conhecia A oração Ao sangue de Jesus Eu não sabia O que era E quando ele dizia O sangue de Jesus É a própria vida De Jesus E quando você Pede Jesus Lava-me Com teu sangue Você está pedindo Que o sangue De Cristo Troque O teu sangue Pelo dele E assim Ele contou Um testemunho De uma mulher Que estava Com leucemia E o sangue Dela Era O positivo E ela foi A uma missa E quando Foi comungar Ele conduzia Para que se Dissessem Jesus Troca o meu sangue Contaminado De pecado Pelo teu sangue E aquela mulher Foi comungar E começou A fazer Esta oração Meus irmãos Quando eu ouvi Ele dizendo Que no próximo Exame De sangue Dela Ela não tinha Absolutamente Mais nada Aquela leucemia Tinha desaparecido E o que era Escândalo Para a medicina Uma mulher Que tinha Um sangue O positivo Foi trocado Para o sangue AB Quando eu ouvi Esse testemunho Dentro de mim É como se Tivesse Os meus ouvidos Se aberto Para Algo Que eu não Imaginava Jesus Pode Me curar Naquele momento Eu comecei A perceber Que algo Diferente Estava acontecendo Dentro De mim Amados Eu pregava Desde os meus 16 anos De idade Eu já vi Paralíticos Levantarem Eu já Rezei Para crianças Com câncer Tumores De cabeça Já vi Curas Incríveis Mas na hora Que a enfermidade Bateu na minha Porta Eu não tive A mesma Força De oração Rezar Para os outros Não era igual Eu me percebi Entregue Aquela Enfermidade Eu percebi Que era como Se eu não Tivesse como Lutar E como Reagi E encontrei Dentro de mim Coisas Muito Sérias Porque Quando eu Olhava Para a Bíblia E dizia Emporão As mãos E serão Curados Eu que Pregava Tantos anos Já não Conseguia Acreditar Mais nessa Palavra Quando eu Olhava Algumas Palavras Ouvia Algumas Palavras Bíblicas Eu percebi Uma grande Incredulidade Dentro Do meu Coração Eu não Sei Amado Se você Já sentiu Como se Tudo que você Tivesse Até mesmo A tua fé Tivesse sido Levada Eu não Sabia mais O que Rezar E por isso A minha Comunidade Fez muito Esforço Uma médica Foi comigo Nesse encontro De Dom Cipriano Para que eu Pudesse Mesmo Amparada Vivenciar Aquele Retiro Porque eu Já não Tinha Mais Forças E a partir Desse Momento Quando eu Ouvi Aquilo É como se Dentro De mim Despertasse Algo Eu Posso Ser Curada E a Dali Para Frente Eu comecei A dizer Jesus Lava-me Com teu Sangue E Deus Foi muito Maravilhoso Porque Decidi Em diante As crises Pioraram Mas não Tinha mais Medicação Já não Tinha mais O que Ser Dado Eu não Podia Mais Tomar Nenhum Tipo De Remédio Eu Tomava Mais De Trezentos Miligramas De Relaxante Muscular Por Dia Mais Morfina Mais Tramadol Mais Tudo Que você Imaginar Eu já Tomava Dentro De Um Dia Mas As dores Não Cessavam E a Minha Médica Dizia Ela Vai Ter Que Aprender Agora Porque Isso É o Máximo Essa Dor Não Tem Mais O que Fazer E Então Eu Comecei A pedir A minha Comunidade A partir Daquele Dia O meu Remédio Seria O Sangue De Jesus E No Meio Das Grandes Crises Nós Começávamos A dizer Jesus Lava-me Com Teu Sangue Jesus Lava-me Com Teu Sangue E Eu Urrava Dizendo Jesus Lava-me Com Teu Sangue Lava-me Com Teu Sangue E A partir Disso Amados Não Tinha Outra Oração Que Eu Conseguia Fazer Nem Eucaristia Eu Não Conseguia Mais Receber Porque Machucava Muito Era Muitas Feridas Então Eles Dissolviam A Eucaristia E Me Davam Para Beber E Nesse Momento Eu Dizia Jesus Transforma Essa Água No Teu Sangue Que Seja O Teu Sangue Que Eu Beba Do Teu Sangue Transforma O Meu Sangue Contaminado Neste Sangue Purificado E Aqui Eu Não Falava Mais Coisa Com Coisa Pai Nosso Ave Maria Não Saia Disso Porque Eu Não Conseguia Saber Mais O que Vinha Em Seguida De Um Pai Nosso De Uma Ave Maria As Coisas Então Foram Piorando E Eu Me Despedi Da Minha Comunidade Porque Eu Já Estava Entrando Em Convulsões E Já Demorava Muito Para Voltar E A Médica Dizia Que Pode Ser Que Eu Não Voltasse Mais E Ali Então Nós Fizemos Esse Momento De Despedida E Foi Muito Difícil Foi Muito Difícil Perceber Sentir A morte Tão Perto E Ali Eu Sabia Eu Tenho Duas Opções Agora É Tudo Ou Nada Ou É Morrer Ou É Um Milagre Isso Já Estava Obrigada Eu Sempre Me Escrever O Livro Eu Precisei De Uma Semana Para Eu Conseguir Escrever Só A parte Do Testemunho E Ali Eu Já Não Me Locomovia Mais Sozinha E Um Momento Eles Já Deixavam Do Lado Da Minha Cama O Meu Crucifixo E A Minha Bíblia E Eu Já Ficava Praticamente Deitada Direto Mas Aquele Dia Que Eu Entendi Agora É Tudo Ou Nada Eu Comecei a Dizer Jesus Lava Toda Minha História Jesus Lava Toda Minha História Jesus Purifica-me Jesus Liberta-me Era Aquilo Que Eu Conseguia Rezar Liberta-me Com Teu Sangue Liberta-me Disso Que Eu Não Sei De Onde Vem Cura-me Jesus A Minha História Que Eu Não Sei Onde Está Ajuda-me Poderosamente Sobre Mim E Eu Agarrei O Meu Crucifixo Tomei O Meu Crucifixo Peguei A Minha Bíblia E Fui Rolando Mesmo Com Muito Esforço Eu Até Conseguia Me Movimentar Não Era Uma Impossibilidade De Movimentar Mas A Dor Era Muito Terrível Era Como Se Eu Estivesse Tomando Facadas No Corpo Qualquer Leve Movimento Mas Naquele Momento Eu Sabia É Tudo Ou Nada E A Partir Daí Eu Fui Meio Que Me Arrastando E Me Abracei A Cruz A Minha Bíblia E Caí No Chão Da Minha Cama E Quando Eu Caí No Chão Qual Foi A Palavra Que Abriu Na Bíblia Sim Por Suas Chagas Somos Curados E Quando Os Meus Olhos Olharam Aquilo Eu Comecei A chorar 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 E Eu Dizia É Isso Senhor Quer Me Curar Então Me Cura Mas Quando Eu Iniciei Clamar E chorar E chorar Era mais Do que Eu Sabia Dizer A Imagem Era que O meu Quarto Chão Era Uma Poça De Sangue E Como Se Eu Estivesse Aos Pés Da Cruz Como Uma Cruz Muito Alta E Eu Aos Pés Da Cruz Naquela Poça De Sangue E Eu Deitada Jogada No Chão E Ali Eu Clamava Chorava Chorava Amados A primeira Coisa Que o Senhor Me Fez Experimentar Foi Como Eu Nunca Tinha Vivido Na Vida Uma Experiência De Arrependimento Ali Eu Comecei A Ver Os Meus Pecados Como Eu Nunca Tinha Visto Eu Nunca Tinha Olhado Para Mim Olhando Os Meus Pecados Mas Quando Você Está Na Beira Da Morte Parece Que Passa Um Filme Na Tua Cabeça E Tudo Aquilo Que Você Nunca Conseguiu Reconhecer Ali Eu Estava Reconhecendo Com Tamanha Força E Eu Comecei A Dizer Jesus 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 Misericórdia E O Pecado Que Eu Mais Encontrei Foi O Pecado Da Incredulidade No Fundo No Fundo Eu Não Cria Eu Não Acreditava Neste Poder Eu Pregava Jesus Mas No Fundo No Fundo Eu Não Acreditava Eu Não Encontrava Em mim Forças Para Crer Quando A gente Olha Esse Evangelho De Sábado Acredito Que Foi Quando Diz Acreditas Que Eu Posso Fazer Isso Quando Jesus Fala Com Cego A Pergunta Dele Para Minha Era Certa Eu Não Acredito Eu Encontrei Dentro De Mim Porque As Vezes Da Boca Para Forra A Gente Diz Eu Acredito Eu Acredito Eu Acredito Você Crê E Todo Mundo Responde Creio É Mas Na hora Que A Coisa Está Feia Na Hora Que Você Está Ali Eu Percebia Que No Fundo Eu Tinha Quase Que Certeza Que Eu Ia Morrer O Que Eu Encontrava No Fundo Dentro De Mim Eu Vou Morrer Não Tem Mais O Que Fazer E Ali Eu Comecei A Perceber Que Eu Preguei A Vida Inteira Mas Que Eu Não Acreditava De Verdade Na Bíblia Eu Arrancava Algumas Páginas Do Evangelho E Eu Clamei Misericórdia E Logo Em Seguida Quando Já Não Tinha Mais O Que Pedir Perdão O Senhor Me Deu Uma Léve Uma Rápida Imagem Sabe Como Um Flash Eu Via A Minha Família E Ali Era Como Se Eu Também Estivesse Despedindo Da Minha Família E Quando Eu Olhei Para Meu Pai Olhei Para Minha Mãe Eu Percebi O Que É Que Eu Trazia Dentro De Mim Lembra O Início Do Meu Testemunho Ali Eu Compreendi No Fundo Era Como Se Eu Trouxesse Marcado Na Minha Alma Eu Sou Um Erro Os Meus Pais Preferem A Minha Irmã Tantas Pessoas Dizem E Vivem Isso Tem A Preferida Na Casa Sua Casa Tem A Filha Preferida O Filho Preferido Tem Ou Não Toda Família Tem Se Você Diz Que Não É Porque Você É O Preferido Com Certeza Tem Sempre Aquele Que Sente Meu Deus Os Meus Pais Só Tinham Olhos Para Minha Irmã Do Meio Mas É Lógico A Minha Primeira Irmã É Filha De Um Casamento Que Não Deu Certo E Minha Mãe Sofreu Muito Nesse Casamento Então Aquela Filha Trazia Uma Marca A Minha Irmã Do Meio Foi A Filha Maravilhosa Que Veio Quando O Lorde Do Meu Pai Encontra Minha Mãe Como Aquele Cavalo Branco E Salva Minha Mãe Daquele Sofrimento E Os Dois Se Mudam Casam E Aquela Vida Linda Minha Irmã Nasce Nesse Berço De Ouro Só Que Quando A Minha Mãe Está Grávida De Mim Este Meu Irmão De Dezenove Anos Morre E Quando Meu Irmão De Dezenove Anos Morre A Minha Mãe Estava De Quatro Meses De Mim E Ali Naquele Momento Gente Eu Conto Isso Parece Que É Um Mês De Oração Mas Ali E Ao Mesmo Tempo Me Visse Na Idade Que Eu Tenho E Eu Consigo Então Compreender Que É Óbvio Que Quando Eu Nasci A Minha Mãe Estava Num Luto Terrível E Aí Eu Fui Compreendendo Eu Trouxe Todas As Marcas De Morte Da Minha Mãe Aquele Grito De Eu Quero Morrer Não Era Meu Mas Era Minha Mãe Dizendo Eu Quero Que Quando Um Filho Morre Parece Que Levou Um Pedaço Da Gente E A Minha Mãe Dizia Muitas Vezes Que Ela Que Tinha Que Ter Morrido E Não O Filho Que Filho Não Podia Morrer Antes Que Pai Mãe E Eu Ouvi Isso Durante Toda Minha Gravidez A Minha Mãe Clamando Por Morte Clamando Por Morte Clamando Por Morte E Aquela Morte Que Estava Ressoando Dentro De Mim Que Não Tinha Explicação Aparente Tinha Uma Explicação E Aquela Sensação De Que Minha Mãe Preferia Minha Irmã Claro Todas As Vezes Que Ela Olhava Para Mim Ela Lembrava Do Filho Que Morreu Todas As Vezes Que A Minha Mãe Celebrava Minha Vida Ela Lembrava Do Filho Que Ela Tinha Perdido E Ela Dizia Muitas Vezes Ele Era O Único Filho Homem E Ela Dizia Ele O Júlio Que Ia Cuidar De Mim O Júlio Que Ia Cuidar De Mim Então Imagina Quando Ela Olhava Para Mim Era Ele Que Ela Lembrava E Eu Comecei Então A Perceber Que Durante Toda Minha Vida Eu Fui Carregando Isso Achando Que Os Inteira Carregando Essa Sensação Que Eu Incomodava Onde Quer Que Eu Estivesse Eu Fui Carregando Essa Sensação Que Na Verdade Eu Era Um Erro Mas Entendam Isso Tudo Era Gestacional E Deus Então Realiza Uma Cura Profunda Porque Ele Me Explicou Que Na Verdade A Minha Sensação De Não Ser Curada Era Porque Eu Sempre Achava Que A Cura Era Para O Outro Eu Sempre Achava No Fundo Que Eu Não Merecia Ser Curada Que Eu Não Merecia Aquele Olhar De Deus E Ali Também Eu Comecei A Dizer Jesus Lava Toda Minha História Cura Arranca Isso Agora Eu Entendi E A Partir Daí Eu Chorei Muito 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 E É Como Se Aquele Sangue Lavasse A Minha Alma Quem É Mãe Sabe Depois Que Uma Criança Chora 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 O que Que Acontece Ela Dorme E De Tanto Chorar Eu Dormi No Chão Quando Eu Me Acordei Eu Estava Agarrada Na Bíblia Toda Torta Torta No Chão Eu Me Levantei Fui Até A Porta Da Nossa Casa Da Comunidade Abri A Porta Olhei Para as Minhas Irmãs Que Estavam Irmãs De Comunidade Que Estavam No Corredor Elas Olharam Para mim Assustadas Quando Eu Abri A Porta E Eu Disse Alguém Pode Arrumar Alguma Coisa Para Eu Comer Eu Estou Com Fome E O Olhar Delas De Espanto Eu Disse O Que Foi Eu Só Estou Com Fome Amados Tinha Dois Anos Que Eu Não Sentia Fome E Eu Já Não Me Levantava Sozinha E Não Andava Sozinha Quando Elas Me Viram De Pé Tranquilamente Eu Fiz Isso Aqui Gente Virar Maçaneta De Porta Abri Era Impossível Fazer Esse Movimento Eu Abri A Porta Do Meu Quarto E Diz Estou Com Fome E Ao Olharem Para Mim Elas Ficaram Estasiadas Saiu Todo Mundo Correndo Pega Comida E Eu Ao Mesmo Tempo Dizendo Eu Não Estou Sentindo Dor Eu Não Estou Sentindo Dor Gente Você Não Tem Noção O que É Depois De Dois Anos Com Dores Tenebrosas Você Tem Um Minuto Sem Dor E Naquele Minuto Eu Comecei a Glorificar A Deus Dizendo Meu Deus Eu Não estou Sentindo Nada Me Dá Alguma Coisa Para Segurar E E Segurei E Eu Mexi Os Joelhos Andava Eles Trouxeram Comida Eu Comi Eu Já Tinha Eu Já Usava Óculos Porque Eu Estava Perdendo A Visão Eu Estava Sem Óculos Porque Eu Estava Caída No Chão Eu Estava Enxergando Normalmente Eu Já Tinha Perdido Boa Parte Da Audição Eu Estava Ouvindo Normalmente E Naquele Momento Eu Disse Eu Fui Curada Eu Fui Curada Pelas Chagas De Jesus E A Gente Não Sabia Se Gritava Se Chorava Se Pulava A Gente Não Sabia O Que Dizer Eu Disse Liga Para Médica Nós Chegamos Na Nossa Médica Na Minha Médica E Quando Ela Olhou Para Mim Ela Disse O Que Houve Eu Fui Curada E Ela Bem Cética Disse Lupus Não Tem Cura Eu Disse Eu Sei Mas Eu Fui Curada Pelo Sangue De Jesus Aquela Empolgação De Curado O Maria Madalena Eu Vi O Senhor E Ela Disse Não Raquel Lupus Não Tem Cura Eu Disse Eu Estou Curada Ela Dizia Filha O O Que Aconteceu Com Você Uma Remissão Você Está Na Remissão Da Doença Eu Disse Mas Como Remissão Ontem Eu Estava Cheia De Dores Ontem Eu Usava Óculos Ontem Eu Não Ouvia Direito Ontem Eu Não Segurava Uma Caneta Como Que De Um Dia Para O Outro Eu Vou Estar Enxergando Que Remissão É Essa De Uma Hora Para Outra Você Não Tem Nada Por Aí Começou Uma Grande Luto Uma Grande Batalha Eu Disse Então Eu Vou Parar De Tomar Os Remédios Ela Disse De Jeito Nenhum Não Pare Eu Falei Você Me Diga Então Qual Desses 42 Que Eu Tomo Que Eu Não Posso Parar De Tomar Em Hipótese Nenhuma Ela Disse Esse Aqui Hidroxo De Cloroquina Todo Mundo Tomou Agora Né Esse Negócio Hidroxo De Cloroquina Eu Disse Tá Bom Então Eu Vou Continuar Tomando Só Esse Em Obediência E Aí Ela Soltou Assim Se Em Sete Anos Você Permanecer Desse Jeito Aí Quem Sabe Eu Posso Te Dar Um Atestado De Cura Eu Olhei Para Ela E Disse Sete Anos Sim Sete Anos Passado Um Mês Eu Voltei E Insisti Por favor Doutora Faça os exames Todos De novo Ela Diz Raquel Nenhum Médico Pede Vão Me Chamar De Uma Médica O Que Ninguém Pede Esses Exames Todos De Novo Eu Disse Mas Eu Quero E Eu Fiz Então Novamente Algumas Biópsias Não Fiz Todos Os Exames Porque Realmente São Muito Terríveis Desgastantes Os Exames Mas Ela Então Pediu Os Principais Exames E Quando Nós Começamos A pegar Os Resultados Negativo 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 Estômago Praticamente Eu Não Tinha Meu Estômago Era Uma Ferida Inteira E Quando Eu Fiz Endoscopia Meu Estômago Estava Como De Uma Jovem Novinha Que Nem Coca-Cola Nunca Tinha Tomado E O Meu Médico Disse Mas O Que Houve Com Esse Estômago Foi Lavado Pelo Sangue De Jesus E Quando Chegou Ao Final Todos Os Meus Exames Negativaram Amados Você Não Tem Noção O Que É Pegando Um Exame Um Exame Um Exame Um Exame E Quando Eu Cheguei Nela Eu Disse Agora Ora Me Dá Um Atestado Ela Disse Não Posso Mas Meu Deus Eu Fui Curada Pelo Sangue De Jesus Ela Diz Raquel Por Favor Não Testemunhe Isso Não Pregue Isso Não Fale Na Tua Igreja Não Leve Falsa Esperança Para As Pessoas Lupus É Remissão Mas Com Esse Monte De Exame Não É Possível Lupus É Remissão Raquel Não Testemunhe E Nossa Comunidade Então Começou A Rezar O Sangue De Jesus Mas A Gente Não Podia Falar Para Ninguém Eu Não Podia Testemunhar Para Ninguém E O Que Era Mais Estranho Realmente Porque Porque Todos Todos Os Dias Que Eu Ia Pregar Minha Vontade De Testemunhar Era Grande Mas Por mais Estranho Que Parecesse Minutos Antes De eu Testemunhar Eu Começava A sentir Algumas Dorezinhas Sabe Aquela Coisinha Assim De leve Para te Dar Aquela Sensação Ai Meu Deus Está Voltando Ai Jesus O que Será Isso Era Justamente Para que Eu Não Para que Eu Não Falasse E Eu Novamente Começava Jesus Lava-me Com teu Sangue Lava-me Com teu Sangue Lava-me Com teu Sangue Mas A minha Fé Era Outra E A partir Daquele Momento Eu Aguardei Ansiosamente O final Daqueles Sete Anos E Deus Me Presenteou No Dia 23 De Dezembro Sem Que Eu Percebesse Era o Dia Da Minha Consulta E Eu Cheguei Na Médica Ela Olhou Para Mim Disse Sabe Que Dia Hoje Eu Não Sou Muito Ligada Em Dia Eu Sempre Pergunto Que Dia Hoje Eu Não Sou Muito Ligada Que Dia Que Dia Eu Falei Não 23 De Dezembro Eu Disse Graças A Deus Que Benção Ela Disse É Natal Raquel Eu Daqui Uns Diazinhos Natal Ela Falou Não Raquel É O Seu Natal Hoje Eu Quero Te Dar Um Presente Ela Disse Hoje Encerra Uns Sete Anos E Eu Quero Te Dar O Teu Atestado De Cura É O Seu Presente De Natal Você Renasceu Amados Agora Aplauda Agora Sim Você Renasceu E eu Entendi Pelo poder Do sangue De Jesus Ele Me Deu Nova Vida Ele Me Deu Nova Vida Era Natal Na minha Vida Era Natal Na minha Vida Pelas Chagas De Cristo Nós Somos Curados E aí Eu Não Parei Mais De Anunciar Nossa Comunidade Teve Esse Presente Como Resgate De Vida De Morte Para Vida Resgatar Da Morte Para Vida O Senhor Me Permitiu Passar Por Essa Segunda Experiência De Morte Para Dizer Que A Última Palavra Sempre É A Dele E Que Ele Tem O Poder De Transformar De Mudar O Curso Natural Das Coisas E Que O Propósito De Deus Na Nossa Vida Não É Esta Vida Mas É A Eternidade E Eu Entendi Que Ali Nessa Experiência Deus Me Dava Os Passos Da Cura E Muitas Pessoas Começaram A Chegar Na Minha Comunidade Muitos Enfermos Começaram Ir Para Nossa Comunidade Nós Então Montamos O Projeto Casa De Acolhida Filho Pródigo Onde Todo Este Tratamento Que Eu Apliquei Em Mim Mesma É O Tratamento Que Eu Aplico Hoje Em Todas As Pessoas Que Vão Para Minha Casa De Nossa Comunidade E As Pessoas Ficam Conosco Trinta Dias Bastam Trinta Dias Para Os Nossos Olhos Verem Milagres Nós Já Vimos Pessoas Que Chegaram Com Doenças Incuráveis Como A Minha Lupus Espondilite Anquilosante E Tantas Outras Doenças Reumatológicas Cânceres E Serem Curados Amados No Sangue De Jesus Há Um Grande Poder E A Partir Daí Nasceu Então O Terço Do Sangue De Jesus Porque Nesta Neste Terço Que Nós Montamos Eram As Únicas Orações Que Eu Fazia Nos Momentos Da Crise E E Eram O Meu Remédio Diário Este Terço Do Sangue De Jesus Foi Esta Oração Que Foi Surgindo Ao Longo De Muitas Crises De Muitas Dores E A Nossa Equipe De Artesanato Então Traduzindo Essa Experiência Desta Poça De Sangue Arrumaram Contas Vermelhas Fizeram Como Gotas De Sangue Então Entendi Que Era Pela Cruz Pelas Suas Chagas Eram As Sete Palavras De Cristo Na Cruz E O Clamor Ao Sangue De Cristo E Assim Se Deu Este Terço Poderoso Do Sangue De Jesus Que Rezávamos Na Nossa Casa Mas A Partir Daí Nós Começamos Então A Levar Esta Oração A Todos Os Cantos Em Todos Os Lugares Que O Senhor Nos Permite Levar É Graça Sobre Graça É Graça Sobre Graça Amados O Sangue De Jesus Traz Uma Grandiosa Experiência De Cura E Libertação E Ao Longo Desses Dias Eu Peço Que A Gente Toque Uma Canção Do Sangue De Jesus Se Possível Para Encerrarmos E Ao Longo Desse Dia Ainda Nessa Palestra Da Manhã Vamos Ter Um Intervalo Mas Nessa Segunda Palestra Eu Quero Trazer Com Você Então Na Segunda E Na Terceira Palestra Os Passos Da Cura E Diante Da Presença De Jesus Nós Vamos Clamar Hoje E Suplicar Que o Senhor Nos Visite Poderosamente Quem Quer Quem Necessita É O Senhor Desejoso Por 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 Tocar Eu Encerro Bem Dizendo Ao Senhor Que Nos Permite Estar Aqui Nesta Comunidade De Devoção As Chagas Preciosas De Cristo E Que O Senhor Comece Trabalhar No Nosso Coração E Nos Prepare Para Grandes Experiências Com Ele Durante Todo Esse Dia Ainda Glória Ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora Sempre